Nos episódios anteriores, Rachel soube no Clube do Coral que Quinn está grávida, mas todos acham que Finn é o pai, quando na verdade é punk. Que coisa, Terry não está grávida e quer que Finn dê o bebê a ela para o Will não desconfiar. Por que você não teve nenhum enjoo? Ken ama a Emma, mas ela só tem olhos para o Sr. Schuster, e isso é uma grande confusão. Cinco, seis, sete, oito, passos, viram embora, muda, 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 você, 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 vai. Que isso, gente, parece que estão dormindo acordados, eu quero ver a energia, as seccionais estão aí. Por favor, as seccionais vão ser moleza. Pode ser. Mas se a gente bobear nas seccionais, vamos ser detonados nas regionais. E nós temos que estar preparados. Desculpe, piadas na internet. Eles estão sapateando. Os meninos estão muito complacentes. É como se o fogo estivesse apagado. Me desculpe, é que tem um pouco de mostarda no seu furinho no queixo, igual ao Kirk Douglas. Pode deixar. Eu, eu, eu limpo, vem cá. Pronto. Obrigado. Então, quando, quando isso começou a acontecer? Ah, há uma semana. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, não, 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 não. Ótima novidade, pessoal, recebi a programação da competição para as seccionais e nós estamos muito bem. Só tem mais dois grupos e se ganharmos, estaremos nas regionais. Mas quem são os outros grupos? Ruf e os tambores, sim. Escola para surdos em Dayton e um lugar chamado Academia Jane Addams. Jane Addams é um centro de meninas que saíram do reformatório. Que ótimo! Pessoas que não ouvem o que estão cantando e criminosas que estão se lixando. Vai ser fácil. Toca aqui. É isso aí. Legal. Eles acham que já ganharam e simplesmente pararam de se esforçar. Eu preciso achar um jeito de motivar esse grupo. Tá legal. Você podia dar um adesivo de skate. Meus pais conseguiam que eu fizesse os deveres assim quando era pequena. Eu fazia o dever e eu ganhava uma estrela. Puxa, por favor, por favor, para de falar. Eu tô tentando desesperadamente ignorar essa coisa melada e sem nexo que é sua conversinha boba. Mas agora a bilis veio pra minha boca e eu não consigo mais segurar a língua. Sabe o que é isso? É uma lista das minhas meninas. Toda semana eu escolho alguém aleatoriamente e mando embora. É, no Clube do Coral a gente faz as coisas diferentes. É mesmo, Will. E isso dá algum resultado? Tem que se lembrar de uma coisa. Estamos lidando com adolescentes. Eles precisam ficar apavorados. É como leite materno pra eles. Sem isso, seus ossos não ficarão fortalecidos. Se você quer resultados com eles, ache o animal competitivo dentro deles e o solte. Tá bom. Ellen, essa blusa é uma aberração. Não acredito que deixou ela dar aula aqui. Quer saber? Ah, ela pode ter razão. Glee, em busca da fama. Competição. Cada uma dessas pessoas ou elementos foram campeões através de suas habilidades. Mas eles costumavam disputar entre si para se tornarem ainda melhores. Eu só não tô entendendo porque é tranquilo competir em uma piscina portátil. Esquece isso. Vocês se tornaram complacentes. Foram ótimos na apresentação, mas tem que se aprimorar se quiserem ganhar as seccionais. Tá legal. Dividam-se. Homens do lado esquerdo, mulheres do lado direito. Vamos lá, honey. Maravilha. Kurt? 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 É o seguinte, dois grupos, homens contra mulheres. E daqui a uma semana, nós vamos fazer um mash-up. A escolha de vocês. O que é mash-up? Um mash-up é quando pegamos duas músicas e misturamos para fazer uma explosão mais rica da expressão musical. Os homens se apresentam na terça, as mulheres na quarta. Quero que vocês cuidem de tudo, tá? Roupas, coreografia. E quem vencer a competição vai escolher o número que faremos nas seccionais. Espera, quem vai ser o juiz? O senhor não vai ser imparcial. Ah. Vai ter um juiz que é uma celebridade. Quem é? Vai ter que aparecer pra descobrir. Quem será que vai ser? Essa gente já ganhou. E como? Vou começar a fazer a nossa coreografia.